Música Bem-vindo foi o Salvador, Jesus o nosso rei. Foi digno como o mal feito e transgressor da lei. Levado foi a mão de nós, de nada reclamou. O santo e justo remidor pagou perante Deus. As transgressões de todos nós, abrindo-nos o céu. Cruel martilho suportou o amado Redentor. Na morte, a alma dele andou, o grande benfeitor. Prepara nosso Deus e Pai, seu sangue que nos comprou. Não vou ser gratidão na obra de Jesus. Bendito seja o Rei da Paz, que é a nossa luz. Música 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.